O meu quarto, ele tem brinquedo, videogame, e o meu videogame é Play 3, e o meu, meus carrinhos, e tudo, é muito top, e a minha casa é, tipo, e meu pai, ele é muito legal, e minha mãe também, e eu tenho um motor, ó, mas só que tá quase acabando a bateria, então, mas só que é no outro celular, eu não, tipo assim, eu não gravo em câmera, tipo assim, né, eu gravo só em celular mesmo, porque, eu, meu pai, ele não tem como comprar uma câmera, daí ele, daí ele vai no celular mesmo, tem como, daí, gente, agora eu vou fazer mais treino aqui, só pra garantir, foi reto? Então se inscreve no canal, e valeu!